de casa de ônibus, porque às vezes é o tempo que se tem entre trabalho e faculdade. Cada noite mal dormida que se passou, estudando para uma prova, escrevendo um relatório de estágio ou pesquisa. A dificuldade financeira de um dado momento precisar abandonar o trabalho por não conseguir conciliar o tempo. Quando se pode largar o trabalho? O que muitas vezes acontece é atrasar ou trancar o curso e muitos acabam desistindo. A crise que em dado momento nos assombra, nos fazendo questionar se fizemos a escolha certa, se estamos no lugar certo, se não é perda de tempo o que estamos fazendo e todo esse esforço. Os momentos tristes em que perdemos colegas, amigos de curso e parentes queridos que nos apoiavam. Eu gostaria de lembrar em especial nosso amigo Cristiano Gonçalves Dias, como é difícil lidar com a dor da perda. Também, devido ao atual momento do nosso país em relação à educação, em especial às nossas áreas profissionais. É momento de luta, de não deixar regredir o pensamento sobre o valor do professor capacitado, da necessidade das artes, dos esportes, da saúde física e mental, no ensino básico das nossas crianças e jovens. É o momento de nos unirmos. EMAC, FEFD, unam-se. Professores, artistas, musicoterapeutas e esportistas, unam-se. Não podemos retroceder nas batalhas já conquistadas. Mas também existem os momentos recompensadores. Os grandes amigos que conquistamos durante a graduação e que levaremos para a vida toda. As memórias das aulas, congressos, apresentações, a labuta dos estágios que no final se revelam com um aprendizado gratificante. Os grandes professores que conhecemos e que nos proporcionaram explorar novos conhecimentos e possibilidades, nos fazendo descobrir novas paixões e interesses dentro da nossa área. Profissionais esses que muitas vezes nos inspiram e nos fazem querer continuar e também poder contribuir. E até mesmo aquele pelos quais não nos identificamos, nos faz perceber com clareza o que não queremos ser. Também, o sentimento de conquista e de que valeu a pena todo o esforço e o significado de chegar à reta final traz para cada um de nós. Todas essas vivências se tornarão memórias e nos trarão saudades. Agora, vem uma nova etapa, novos caminhos e desafios. Hora de colocar em prática o tempo de estudo e contribuir para a sociedade de forma melhor que podemos. Agradeço aos presentes, aos que não puderam estar aqui hoje e aos que partiram. Com certeza, não caminhamos só. E o amor das pessoas queridas nos nutre para continuar. Cada um aqui presente tem seu motivo de se sentir orgulhoso de portar seu diploma. Título que esperamos honrar como profissionais e seres humanos. Desejo a todos nós força e amor no que escolhermos trilhar e que procuremos sempre exercer aquilo que nos traz satisfação. Porque assim faremos bem. E quando tudo parecer ruir, quando você duvidar da sua escolha, se você duvidar da importância da sua área profissional, por conta dos ruídos da ignorância que assombra o nosso mundo, lembre-se daquilo que te faz bem, lembre-se daquilo que te move e lembre-se daquilo que você é. E quando quiserem te enterrar, seja semente, cresça e floresça. Obrigada. Boa noite. Obrigada. 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 Obrigado. Convido formando Reinaldo Passos Magalhães Júnior, para em nome das turmas da Faculdade de Educação Física e Dança, proferir seu discurso. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, fora Temer. Eu nem estou nervoso, mas vamos lá. Em seguida, eu gostaria de agradecer primeiro a mesa diretiva, em nome dos meus colegas de curso e de universidade, e também pela oportunidade de representar essa galera uma última vez. Valeu. Quero agradecer também a presença de todos e todas na plateia, pais, familiares no geral, amigos, e até quem veio aí só para dar um rolê. Antes de iniciar de fato a minha fala como orador, eu gostaria de dizer algumas palavras em homenagem a um grande amigo do curso de Educação Física e dessa universidade também. Seu nome era Juliano Coelho Capuzo. Juliano sempre foi sincero. E essa, sem dúvida, era a sua marca registrada. Além, claro, de seu sorriso inconfundível, Juliano vai deixar em nós marcas eternas de saudade. Ele tinha 29 anos de idade e uma alma de menino. E do nada, uma fatalidade o levou. Mas ele chegou junto conosco ao tão sonhado diploma. Pena que ele não teve a oportunidade de subir ao palco conosco e pegá-lo. Todos nós sabemos o quanto ele estaria feliz, pois o anseio de se formar numa universidade pública era um de seus maiores sonhos. Tenho muito orgulho, inclusive, de lhe fazer essa homenagem, porque em vida fomos muito amigos. E Juliano acreditava que ninguém morre de fato. Apenas passa para um outro plano. E, sendo assim, nós te demos, no dia 22 de fevereiro, apenas um até breve, meu amigo. Sabendo que nos encontraremos algum dia. É em nome da 39ª turma do curso de Educação Física que damos agora à turma o nome de turma Juliano Coelho Capuzzi. Para que ele esteja sempre eternizado na vida de seus colegas de turma e também da sua universidade. Juliano sempre foi sinônimo de aprendizagem, pois onde quer que estivesse, sabia como conversar com alguém e como compreender o lado de cada pessoa. Mesmo que, às vezes, não parecesse que ele estava compreendendo pela forma com que se posicionava normalmente. Juliano foi um amor em pessoa, ou o amor em pessoa. Obrigado por ter feito parte de nossas vidas. Deixamos essa singela homenagem em seu nome. Mas nossas ações como futuros profissionais serão, de fato, nossa verdadeira homenagem a Juliano Coelho Capuzzi. Eu gostaria de pedir para que todos e todas se levantassem, por favor, para que a gente desse uma última saudação para esse nosso camarada da Faculdade de Educação Física e Dança. Por favor. Juliano Coelho Capuzzi. Juliano Coelho Capuzzi. Juliano Coelho Capuzzi. Juliano Coelho Capuzzi. Dito isso, é importante destacar o quão imaturos chegamos ao ensino superior. Éramos crianças assustadas, que estavam no início de um sonho. Ah, mas é só um curso qualquer, né? Não, meus caros. É o sonho da universidade pública, que muitíssimos desejam e pouquíssimos alcançam. Não que seja um orgulho dizer que gostamos das coisas como elas estão. Depois desses anos, sabemos agora o quão excludente é esse sistema que não abriga a todos que anseiam por ele. Nesse sentido, podemos dizer que crescemos, mas precisamos crescer ainda mais. Alguns de nós tiveram, durante a graduação, a oportunidade de conhecer lugares diferentes no Brasil e fora dele. Conhecer novas culturas e novas formas de lutar, viver, se organizar, comer, vestir. E isso nos modificou. Todas as experiências, de certa forma, foram compartilhadas. E elas também nos fizeram crescer. Afinal, ser professor é também saber reconhecer as diferenças e as diversidades de nossa cultura, de nossa arte, enfim, de nossas vidas. Sabemos que esse é apenas um dos primeiros passos em nossa formação, que apenas se iniciou na graduação, mas que deverá seguir por toda a vida. Inclusive, alguns de nós já estão cursando cursos de pós-graduação. Parabéns a vocês. Mas sem ilusões com a formação universitária e acadêmica. Aprendemos que o ato de aprender se faz no cotidiano, no dia a dia, lidando com as contradições dessa sociedade e tentando transformá-la numa sociedade melhor. Ou até mesmo transformar o modelo de sociedade. Quem sabe já não estaria na hora, certo? Eu ainda lembro do dia que entramos pela primeira vez na sala da FFD. Nós, estudantes do curso de Educação Física e Dança, dos cursos de Educação Física e Dança, nós não sabíamos o que esperávamos. Mas tenho certeza que, no fundo, nós esperávamos grandes experiências. E tivemos. Acredito. Naquele primeiro dia, nós estávamos assustados. Tudo era novidade. Tinha muita gente diferente, mas todas, aparentemente, com feições amigáveis. Não fomos mal recebidos. Pelo contrário. Fizemos amizades sinceras que levaremos para a vida toda, inclusive além dela. Conhecemos pessoas com histórias de vida que nos fizeram repensar logo nas primeiras semanas de curso. Havia até aqueles que diziam assim, eu entrei para esse curso porque eu não sabia o que escolher. Inclusive, eu era um deles. Não sabia o motivo da escolha. Mas agora eu sei que acertei. Aliás, acertamos. Nesses longos quatro anos, que olhando agora parecem ter sido apenas quatro, anos bem rápidos, nós vimos as mais diversas teorias educacionais, biológicas, sociais, entre outras. Algumas nos fizeram sofrer mais que outras. Que levante a mão, quem desses formandos nunca teve dificuldade com anatomia ou fisiologia? Alguns sequer encostavam nas pestas anatômicas, acredito. Outros sonhavam com os cadáveres. Quem de nós também nunca pegou uma fila imensa no RU? Quem nunca de nós deu um sorriso para a tia do RU para ganhar um pedaço a mais de carne? Ou quem nunca pegou um ônibus lotado para chegar até aqui? Esses foram apenas alguns de nossos obstáculos. Mas nós vencemos. E hoje estamos aqui. E podemos dizer com plena certeza, nós vencemos todas as dificuldades do curso. Estamos aprovados. E agora somos professores e professoras. Temos muitas histórias interessantíssimas, que provavelmente vocês familiares nem fazem ideia. Mas depois nos perguntem mais, sobre as diversas edições do Inter-UFG, dos ENEFs, dos EREFs, foram momentos inesquecíveis para nós. Marcantes, certeza. E que fizeram parte de nossa formação até chegar em quem somos hoje. De qualquer forma, ficam para nós diversas lições. Ficam para nós diversas lições. E diversas novas lutas. Temos agora em nossas mãos, como futuros professores e profissionais de outras áreas, a tarefa histórica de fazer desse mundo um lugar melhor. Já que nós tivemos a oportunidade de ocupar esse lugar que é público, nada mais justo que trabalhar para melhorar os espaços públicos. Inclusive esse que aqui estamos. Concluo com um poema de Bertolt Brecht, chamado Nada é impossível de mudar, que diz bem assim, Desconfiai do mais trivial na aparência do singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceites o que é de hábito, como coisa natural. Pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. E nós faremos de tudo para mudar. Obrigado. 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 Aplausos Convido a diretora da Escola de Música e Artes Cênicas, professora Ana Guilomar Rego Souza, para fazer uso da palavra. Aplausos Boa noite. Quero cumprimentar nosso magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Orlando Afonso do Amaral, que preside a mesa diretiva desta cerimônia, e muito nos honra e nos alegra com a sua presença. Cumprimento o diretor da Faculdade de Educação Física e Dança, professor Ali Lazzarotti Filho, os coordenadores técnicos administrativos e professores homenageados e professores aqui presentes, da Escola de Música e Artes Cênicas e da Faculdade de Educação Física e Dança. Parabenizo aos pais, mães, avós, tias, amigos, aqueles aqui presentes e aqueles ausentes. E, finalmente, parabenizo nossos queridos formando. É com muita satisfação que, mais uma vez, estou aqui para, na qualidade de diretora desta grande escola, participando da celebração de outorga de grau, de bacharel em Música, Musicoterapia, Artes Cênicas, Direção de Arte e do grau de Licenciado em Música e Licenciado em Artes Cênicas. Caros alunos, esperamos que os conhecimentos e os valores desenvolvidos na EMAC e na nossa grande universidade, a UFG, possam inspirar e fundamentar argumentos para valorizar a cultura, a arte, o esporte, a dança, enquanto importantes vetores para a construção da cidadania e, mais importante, para a formação de pessoas éticas, sensíveis, capazes de articular produtividade as dimensões da razão e da sensibilidade. O Brasil, desde sua formação, experimentou troca de tradições, as quais delinearam um perfil e uma identidade cultural singular e única. A EMAC e a UFG vêm procurando cultivar e desenvolver no seu alunado um pensamento criativo, crítico e sensível que aceite e compreenda a diversidade e a pluralidade. Um pensamento que se faça aliado na defesa dos interesses da cultura, dimensão que, no final, nos define, enquanto seres humanos, as nossas identidades e as nossas escolhas na vida. Esperamos que a variedade de experiências e práticas que compõem o complexo universo do profissional de música, musicoterapia, artes cênicas e direção de arte, acolha as contradições e desafios que emergem da nossa condição plural, permitindo transceder a mera celebração da diversidade em prol da aceitação das diferenças. Isso traduzido no prazer de estar junto e de fazer o conjunto. Essa efervescência que é o próprio etos da atividade artística. Não posso deixar de, nesse momento, em nome da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, de manifestar o nosso repúdio à reforma do ensino médio, tal como proposta e aprovada pelo Congresso. que, entre outras coisas, inclui a figura do professor ou do personagem notório saber. E que, sem dúvida, vai impactar negativamente os cursos de licenciatura e, consequentemente, o futuro profissional dos nossos egressos. Repudiamos, igualmente, as reformas da Previdência e as reformas trabalhistas. que não visam os interesses e nem o bem-estar da população, mas sim ampliar os ganhos de uma elite política e econômica descompromissada com as necessidades e o futuro do povo brasileiro. Na jornada que hoje se inicia, esperamos que vocês, nossos queridos egressos, mantenham a curiosidade, a vontade de aprender, a capacidade de se maravilhar com o mundo, mas também a capacidade de se indignar quando necessário. E nunca deixem de cultivar a abertura para novas experiências, novos diálogos, novos caminhos. Espero que vocês façam história, que vocês continuem a nossa história e que possam fazer sempre melhor do que nós temos feito. Bem-vindo ao mundo profissional e um grande e saudoso, já muito saudoso, abraço da EMAC. Um beijo para todos. Convido o diretor da Faculdade de Educação Física e Dança, professor Ari Lazzarotti, filho, para fazer uso da palavra. Boa noite. Cumprimento o magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Orlando Afonso Valle do Amaral, e mais membros da mesa diretiva e da tribuna de honra. Cumprimento os formandos e formandas da Escola de Música e Artes Cênicas, e de modo especial os formandos da Faculdade de Educação Física e Dança. Caros formandos e formandas, essa cerimônia, ela marca o encerramento de uma etapa importante de suas vidas e da universidade, ao mesmo tempo em que representa o início de um novo momento no qual esperamos que a formação universitária tenha despertado o desejo pelo conhecimento, pela ciência e, principalmente, pela formação humana, que sempre será inacabada, incompleta e temporal. Como última atividade, na condição de estudante, essa colação de grau marca também a passagem para uma vida profissional e a certeza de que saem transformados, com alta qualificação e preparados para o diálogo e a intervenção na sociedade. E nós, servidores e servidoras, saímos com a gratificante experiência de contribuição nesse percurso e com o sentido de renovação da nossa missão. Nesse momento delicado da política e da economia brasileira, gostaria de relembrá-los que foram privilegiados ao se formarem em uma instituição pública, gratuita, e na nossa avaliação de qualidade. Como sabem, essa formação foi financiada por toda a população brasileira e, agora, espera-se que, no exercício da profissão, possam retribuir com qualidade, com ética, com presteza e, principalmente, com compromisso social no seu exercício profissional, para garantir que, cada vez mais pessoas da população brasileira possam continuar a ter esta mesma formação oferecida a todos vocês. Como sabem, a UFG tem outros níveis de formação, especialização, mestrado, doutorado, assim como a extensão universitária, e pode estar no horizonte de formação continuada de cada um de vocês. Em nome da Faculdade de Educação Física e Dança e da UFG, eu quero parabenizá-los pela dedicação, empenho e pela superação dessa etapa, com todas as dificuldades que, acredito, que cada um enfrentou. Desejar sucesso na carreira profissional e nos colocarmos à disposição para que, na medida do possível, possamos continuar essa relação, seja como estudante em outros cursos ofertados pela UFG, como futuros colegas de trabalho, ou em parcerias como profissionais no campo de trabalho. Também, em nome da Faculdade de Educação Física e Dança, quero homenagear o estudante Juliano Coelho Capuzzo, que, tão jovem, lutador, cheio de sonhos, integralizou o curso superior em educação...